Eu já comecei a fazer minha onda, 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 onda. E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um episódio do programa, não, não é um episódio do programa, é. Pra começar o programa de hoje eu começo com uma célebre frase. É, o sol é pra todas, a sombra são pra poucos, mas ar-condicionado, meu amor, pra quem pode. Chupa! Bem, hoje eu vim falar sobre o que? Sobre o que? Tá todo mundo comentando, é o que mais se olha no Facebook hoje. E não, não é aquele, vou entrar na brincadeira, então, comente aí, confesse que eu vou dizer no PV, PV não, no chat, o que eu acho de você. Gente, você tá me irritando, mas não sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre calor. É, o calor, todo mundo, todo mundo postando, cara, tá fazendo muito calor, meu Deus, a cidade tá pegando fogo aqui, tem uma amostra grátis do inferno. E eu tenho que concordar com essas pessoas, eu tenho que concordar. Mas, mas, vamos lá, vamos lá, você tá se reclamando, mas podia ser pior. Como, Felipe, como pode ser pior? Você poderia ser eu, um peludo, peludo, ó. Não, é, o meu bucho é grande. Pera aí. Tô olhando, se um pelado, um pelado, é, um pelado, sofre, imagine um peludo. Mas, se tá quente, pra mim, né, imagina pro Tony Ramos, gente. Em momentos como esse, eu passo até a entender aquele filme em que a mulher, ela tá lá dançando loucamente, ela pega, se vira e... Tchá, balde d'água, claro, porque, porque periquita tava pegando fogo, e, mas no meu caso, não, não é periquita, não tem periquita e não tá pegando fogo. É porque tá fazendo realmente muito calor. O calor assim tá tão grande que, tem aquelas pessoas que falam assim, cuspindo, psst, 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 eu já tô passando a gostar delas, porque é um momento assim, refrescância. É nojento? É, mas é refrescante. Refrescante. Entendeu? 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 Aí, beleza, sai do Facebook e vou pra televisão. Aí, a mulher do tempo. Calor torturante pela manhã. Sol insuportável pela tarde. E a noite, uma brisa levemente abafada. Apesar, apesar de eu ser contra qualquer tipo de violência, eu adoraria que essa mulher falasse, vai ter pancadas de chuva hoje. Dania mesmo é a pessoa chegar pra ti. Cara, o sol tá tão quente, né? Aí, eu olho pra pessoa. Tu é doido ou tu te faz doido? Desde quando o sol foi frio? Ah, tô maluco. Mas, eu acho que eu já sei por que tá fazendo tanto calor. É o PT, gente. Tudo é culpa do PT. Vocês não tão entendendo, né? Culpa do PT esse calor. Vamos pedir impeachment. Impeachment. Fora, querida. Tchau. Bom. Essa semana, e... Essa semana não. Então, anteont... Quarta-feira foi anteontem? Foi, foi. Anteontem, quarta-feira. Tô gravando esse vídeo na sexta. Quarta-feira, eu fui... Eu levei uma suspensão no colégio. Vou explicar o porquê. Gente, tava fazendo tanto calor... Que... Eu peguei... Fui para o banheiro privativo dos meus professores. Foi, claro. Sei lá. Tomei banho. Usei a toalha deles. Depois eu saí e fui na sala. Na sala dos professores, claro. Porque lá tem ar-condicionado. Na sala da gente não. E... Tomei o cafezinho deles com biscoito. Aí... A diretora viu. E... E cá estou eu. Sem fazer nada. Gravando esse vídeo pra vocês. Com muita vontade de gravar. Tô. Muita. Ó. Bom. É... Eu queria aproveitar pra mandar um beijo para... Kathleen Firmino. Um beijo, Kathleen. É... Um salve lá pra... Luiz Neres de Milagres. Um salve. É... Um beijo para... Lívia Mendes. Um beijo, Lívia. E um alô pra galera de São Luiz. Claro que eu não posso deixar de dar um alô pra galera da minha cidade. São Luiz. Tamo junto no calor. E você que assistiu o vídeo até aqui. Bem. É... Eu falei que quando eu chegasse em 1500 inscritos. Eu... Iria gravar um vídeo indicando canais. E bem. Se você quiser... É... Assistir... Se você quiser ser indicado. Comente aqui embaixo. Que... No próximo vídeo. Ou seja... Domingo. Eu irei tá... Eu irei tá... Divulgando vocês. Bem. Deixe seu like. E... Tchiqui 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 tchiqui. Não. Não vou imitar o Anderson. Falou. Aliás. Se esse vídeo ainda hoje. Não. Se esse vídeo em menos de 24 horas. Chegar. A mais de 100 visualizações. No próximo vídeo. Eu posto eu dançando bang. Com alguém. Bang da Anitta. Só pra mostrar. Não aquele... Bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang. Tá tá. Tá tá.